Abertura Abertura Então vamos em frente que atrás está cheio de gente E aqui o Jornal da TV SM Notícias A principal função é prestar serviço para o nosso povo É ajudar, dar voz à população de Santa Bárbara do Oeste O caso do rapaz de 27 anos, Igor Francisco, morador do bairro São Fernando A família faz o apelo para que ele possa ser transferido para o hospital de queimados A irmã dele falou conosco, a Érica E faz o apelo aqui para o Jornal da TV SM Notícias Vamos conversar aqui com a Beatriz Beatriz, vocês como familiares aqui do Igor Francisco Ele está precisando dessa transferência o mais rápido possível, não é isso? Como que tudo aconteceu, Beatriz? No dia 27, na quinta-feira passada, por volta de uma hora da tarde Meu irmão estava na frente da casa da minha mãe E uma vizinha que estava num bar na frente Pediu ajuda para ele para reacender um tacho E ele, como é um menino muito bom de coração Foi Ele ergueu o arado e ela virou o galão com álcool Nisso, explodiu Pegando fogo nele Ele ainda teve força para atravessar a rua Correndo Com o corpo cheio de fogo Gritando Mãe, socorro Mãe, me ajuda Pelo amor de Deus Eu estou queimando Mãe, está doendo Me ajuda Minha mãe, naquele desespero Enrolou ele Levou ele para debaixo do chuveiro Conseguiu arrancar a roupa dele Apagar o fogo Enrolou ele num lençol Nisso, os vizinhos já estavam ligando para bombeiros SAMU, resgate E nesse desespero O vizinho apareceu E colocou ele no carro E minha mãe correu com ele para Afonso Ramos Depois de meia hora Que o resgate foi chegar lá no bairro E aí, no Afonso Ramos Viram que ele tinha engolido fogo E queimou o início da glote E já estava começando a inchar Falaram para a gente que se esperasse mais meia hora No caso, o socorro Ele teria morrido lá mesmo E o médico falou Já tinha falado lá Que ele já tinha queimado 50% do corpo O estado dele é bem delicado É grave E encaminharam ele à noite Conseguiram uma vaga Aqui no Hospital Santa Bárbara Então, nesse momento Ele está aqui Sendo acolhido pelo Hospital Santa Bárbara Pelo que nós Tivemos algumas informações É de que já tem Já tem inclusive Uma liminar da justiça Duas Duas liminares Para que ele seja transferido Para um hospital de referência De queimados Aqui na região Isso, isso Tem sim A gente entrou com uma advogada No sábado à noite Para solicitar essa vaga para ele No domingo O juiz de plantão Assinou Concedeu a nosso favor Graças a Deus E eles tinham até uma hora da tarde De segunda-feira Para poder transferir o meu irmão Eles não cumpriram A liminar do juiz A advogada entrou de novo Com o segundo recurso O estado agora responde criminalmente A gente ganhou de novo Eles tinham até as 5 horas da tarde De ontem Para transferir o meu irmão Não transferiram Ontem A saturação do meu irmão baixou O estado já está um pouquinho mais delicado E agora ele está aqui A gente está na luta A gente está apelando Porque é uma vida Ele é pai Ele tem 27 anos Tem uma filha de 4 aninhos A família Nós estamos desesperados Vereador veio bastante atrás Mas não ajudou Então foi o único recurso É entrar contra o estado Contra a justiça Para poder ajudar ele Ele está pedindo socorro A família está implorando socorro Nós vamos entrar em contato Com a Secretaria de Saúde do estado Agora pela manhã Para saber qual é o posicionamento Por parte deles E nós pedimos inclusive Essa liminar Para que você possa encaminhar Para a nossa redação Tudo bem Beatriz? Tudo bem Então força e coragem Conte conosco com a Rádio Brasil Com o SB Notícias Obrigada Muita força aí para a mãe também A mãe precisando de muito apoio Nesse momento Muito Muito porque não está Tendo uma situação fácil O pessoal do bairro lá Conhece muito ele Conhece Ele é bastante conhecido É todo mundo comovido Ele está aí no hospital Santa Bárbara Aguardando essa transferência Atenção Secretaria de Saúde do estado A mãe está lá Em frente ao hospital A irmã também Fazendo esse apelo É todos nós aqui comovidos Né gente? Todos nós aqui comovidos Com essa situação Foi um acidente Que ocorreu com ele De queimadura 50% do corpo queimado Precisa emergencialmente Dessa transferência Precisa emergencialmente Volta para mim aqui Davi Nós fazemos o apelo Para que você A Secretaria do estado de saúde Para que juntos A gente possa Dar o direito Que é dele Que é da transferência De o tratamento Aqui no hospital Santa Bárbara Praticamente Depois da saída De lá do Afonso Ramos Ele está sendo Bem acolhido Sem sombra de dúvidas Mas Não tem os recursos Suficientes Que tem Um hospital Especializado Nesse tipo De situações Então Com a liminar em mãos Ou Secretaria de Saúde Do estado Com duas liminares Em mãos O cidadão ainda Enfrenta Essa situação Com duas Isso é o absurdo Dos absurdos E aí ontem Nós vemos Na Câmara Municipal De Santa Bárbara Do Oeste Já emenda Aqui o assunto E ontem Situações Como essa Que está ocorrendo Aqui em Santa Bárbara Do Oeste Desse rapaz Aí O Igor Francisco 27 anos Nesticitando Aguardando Por essa transferência Nós temos aí Vereadores Que levantam Do plenário E vão embora Como se nada Tivesse acontecendo Na cidade Como se não tivessem Outros assuntos Para serem Debatidos E cobrados Tanto Do município Do estado Ó minha gente Ontem Foi uma vergonha A sessão Da Câmara De Santa Bárbara Teve de ser encerrada Em virtude Do não diálogo Que teve Entre ali Alguns vereadores É lamentável Né gente Discutido Aí em relação Ao projeto Dos professores Dos servidores públicos De Santa Bárbara Do Oeste E outra E a ser votado Também O requerimento Para convocar A secretária Hoje Para audiência Pública Que vai ter Às sete da noite Na Câmara Municipal Para discutir Esses dois projetos Aí Que seriam Para o aumento Do salarial Dos servidores Da categoria Dos professores A gente percebeu Ontem lá Que tinha-se O sindicato Dos professores Estavam lá Tá certo Tem que ir lá mesmo E reivindicar Os seus direitos Mas O que a gente fala Sempre de É igualdade Nunca Nunca Desigualdade Então ontem Com atitude A sessão Foi levantada Como se diz No ramo político No âmbito político A sessão Foi levantada E as matérias Que faltaram Serão incluídas Na próxima semana Automaticamente Aliás Ontem Tinha um projeto Que iria Beneficiar Também A associação Os diabéticos Na verdade Os diabéticos Temos aqui Na cidade Nas clínicas Particulares Nas clínicas Públicas Tinha Que também Ficou Esse projeto Ficou Prejudicado Prejudicado Fora o requerimento Também da secretária Para vir Na câmara E explicar Não só para os vereadores Mas para o povo Porque os vereadores Eles representam O povo E é isso que aconteceu Daqui a pouco Às 11 horas Tem o projeto Também Que será Apresentado E votado Em relação Ao repasse Do hospital Santa Bárbara Repasse Era de 35 milhões Depois foi Para 50 milhões E agora o hospital Está querendo 58 milhões É para a saúde Claro É para a saúde Será bem-vindo Mas O projeto Tem que ser discutido Por que Estão pedindo Solicitando Mais 8 milhões A mais Para onde vai Esse dinheiro Porque a gente Vê dinheiro Indo para a saúde Só que O rapaz aí Está esperando Esperando vaga Para ser transferido Você vê dinheiro Que vai para a saúde Mas você não vê A contrapartida Seja do estado Do município Então os vereadores Tem que discutir Tem que discutir Os projetos Daqui a pouco Então Às 11 horas Da manhã Nós vamos ter aqui É audiência pública Aqui na cidade De Santa Bárbara Na Câmara Municipal Daqui a pouco Já já Daqui a pouco É a nossa equipe Também estará Se deslocando Até lá A Câmara O Plenário Municipal Olha Teve um acidente Aqui agora Isso Hoje pela manhã Um acidente Na cruzamento Da Rua do Centeio Com a Avenida Alfredo Contato No Jardim São Fernando Uma idosa De 78 anos Foi atropelada Por um veículo A idosa Estava atravessando Essa via Veja só Tem o semáforo E o carro Estava vindo Da Rua Centeio Que é mão única De direção E a idosa Estava pertinho Ali em cima Praticamente Da faixa De pedestre E ela foi atropelada A guarda municipal Deu apoio Atendeu a ocorrência O corpo de bombeiros Também A equipe Dos bombeiros De Santa Bárbara do Oeste Foram para fazer O resgate O socorro A essa vítima Uma senhora Que é muito conhecida Inclusive ali no bairro São Fernando Dona Maria Que a senhora Esteja bem Se recupere Que foi só um susto Mas ela foi atropelada Aí neste cruzamento Olha, você vê aí As pessoas Ali No trânsito As pessoas Preocupadas Com o que ocorreu Mas é o alerta O perigo Das ruas O perigo Inclusive Na travessia Das ruas E aí É um horário É uma avenida De bastante fluxo De veículos E foi no horário De pico Horário foi por volta Das sete horas E as sete horas Da manhã Essas imagens Dona Maria Se recupere Em 78 anos E aconteceu isso Lamentável Triste Nós temos uma reportagem Do garotinho De seis anos A gente vai deixar Para amanhã Mais uma reportagem É um garotinho A família Fazendo apelo Também Olha a saúde De Santa Bárbara Como que está A saúde De Santa Bárbara Do Oeste O garotinho Precisa Desses dois leites Aí Tá vendo E a rede pública Não estava Ele não estava A família Não estava conseguindo Esse leite A gente vai trazer Detalhes Dessa reportagem Na edição de amanhã Aqui do Jornal da TV É a Cine Notícias Sempre defendendo o povo Dando voz A nossa gente Obrigado Davi Nosso produtor Redator Futuro prefeito Lá do Jardim Molon Davi Mexeu com você Mexeu comigo Tchau 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 Tchau